Ninguém de dentro decide, não sai, vai morrer sem amar Ninguém no dinheiro de quem, não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom, não cai mais tudo e ele cai, cai bem Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Vir em mar me confirmou, vai ter brigar de amor, tristeza camarada Se não tivesse o amor Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar E se não tivesse o chorar Eu amei Eu amei Eu amei Eu chorei Perdia mais Mas o que sei É o que ninguém nunca deve mais Mais do que eu Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Vir em mar me confirmou, vai ter brigar de amor, tristeza camarada Música Faz, 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 faz carimbo num, faz carimbo num, faz carimbo num Não posso ligar em mais de um minuto, só vou ser Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, vem outras coisas Minha mãe não dorme quando eu não chegar Sou o filho, um minuto Tem a minha casa pra olhar, eu não posso ligar Faz, 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 faz carimbo num, faz carimbo num, faz carimbo num, faz carimbo num Faz, 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 faz carimbo num, faz carimbo num, faz carimbo num Aplausos